A Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, a CEMARCH de Cacoal, informa os beneficiários do programa Bolsa Família para procurarem o órgão. Segundo a coordenadora, cerca de 98 famílias já foram contempladas para receber o benefício no mês de abril. A gente está todo mês com uma quantidade muito grande de benefícios liberados. Em janeiro foi liberado 600 benefícios, em março também é uma quantidade muito grande. E agora em abril já foram liberados, já saíram a lista de 98 famílias contempladas para receber o benefício. Eu peço que todas as famílias que estão inscritas no Cadastro Único, que têm uma renda per capita baixa, que passam no CRAS, no Cadastro Único, para ver se o seu nome está na lista para receber. Então são 98 famílias contempladas, espero que todas venham, que não percam esse benefício. Eu convoco todas as famílias que fez desde o início do ano, que acha que não vai receber, que tem uma renda per capita baixa, passa para a gente ver. De repente já saiu em janeiro, já saiu em março e elas não veem. Ainda segundo a coordenadora, quem tiver o benefício cancelado, além de ter que fazer todo o processo novamente, terá ainda que aguardar de 30 a 60 dias para que o benefício seja liberado. A pessoa perdendo vai demorar uma quantidade de meses de novo para retornar o benefício, porque não somos nós que liberamos, a gente faz a manutenção no sistema e temos que guardar o governo fazer essa liberação. A Secretaria de Ação Social está localizada no Centro de Formação Fiovo Camayoni, que fica localizado na rua Silvio Aparecido Pereira, número 877, bairro Teixeirão. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. O funcionamento é de segunda a sexta-feira.